Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o 25º episódio de Sea of Stars. Pessoal, vamos para mais uma boss fight agora contra esse cara aqui. Esse que é o Magno. Eu meio que... Bom, não me importei muito em perder para ele no episódio do 24, devido ao tempo do vídeo, está acabando, mas agora temos o sistema de sobra e vamos fazer uma luta aqui indigna, espero vencer, vai ser difícil, vai ser muito forte, mas vamos tentar, vamos lá. 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 morreu! que porra! toma! agora deu ruim! deu ruim, deu muito ruim agora! mais um minuto! vai! capricha! não bloqueou essa porra! bom, vamos pegar um redemoinho cara! ah tá no golpe dele! beleza! temos um combo! bora pra chuva! capricha! mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos! apenas mais ou menos! caiu em pé! não fui capaz de aplicar o combo! o garbo ruim também! toma isso! coisa feia! toma isso! horrível! não! não! vamos atacar primeiro! tomou! beleza! vamos lá! vamos lá! vamos lá! vamos lá! vamos lá! daquilo fio! a failure. Toma, horrível. A habilidade de nutrição, vamos dar para ela aqui. Pega. Luz curativa para ele mesmo. Ok. Bom, já estou me prevenindo do impacto da explosão. Viu? Não morreu por pouco. Onde? Talvez morrer. Não, vou guardar para a Luz. Beleza. Tu ataca. Toma. Só 11. É pouco. Mais demais do que quiser. Toma. Tomou. Bora, Valer. Beleza. Aguenta. Segura agora. Ganhei. Tá lá, cara. O troféu cresça e apareça. Bacana, bacana, bacana. Consegui derrotar o monstro. Ganhei moeda do pacto morte-viva. Ok. Interessante. Foi mais fácil do que eu imaginava. Bom, antes de mais nada, vamos para o pré-enquisito do troféu. Cresça e apareça. Derrote a aparição cromática. Beleza. Derrote aí. Agora bora voltar para o navio. Agora bora voltar para o boteco. Para depois ir para o navio. Tchau. 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 Aqui deve ter entido para comprar. Deixa ver se tem coisa nova. Tanto para comprar quanto para vender. Tem para vender. Beleza. Ah, eu vou indicar. Ah, não era para vender. Ah, eu vou comprar? Preciso comprar. Vai, comecei o cara Olha o que acontece Comprou um Comprou um fulé de ervas Agora partiu pra lá Acho que a gente vai Sair dessa ilha aqui Já nesse episódio aqui Claro, tem o Pinavino Eu que fui burro Bem Sobre isso aqui, eu ainda não vi como jogar Não aprendi, mas quero Vamos abrir a casal só pra ver Vai que agora eu ganho Naquela cagada Vou analisar aqui com calma Eu tenho O Mago tem duas espadas e dois blocos O Guerreiro ali tem três espadas e três blocos Aperto pra girar Aqui Eu realmente não entendi Pelo menos A do meio aqui, a central É a que funciona De fato, acho que é isso É a que funciona Dizem Queira Seja De fato, acho que é isso Queira De fato, acho que é isso Mas Tira 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. peraí, 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 repara, ó, o bagulho que tem dois blocos e duas espadas se eu tirar dois blocos, ele vai baixar aquela pina dele lá pra ele se mexer, acho que é isso, então, um, bloco, bloco já são três ó, palibó é tipo, o pé, o bloco, então vai, vai, vai acabar, Rápido. 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 Ahhhhhhhhh. Ahhhhhhhh. Uhuh, perdido, que bom... Preciso, 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 precisa agente, atendendo a gente, pra jogar isso aqui ó. Eu vou encontrar os piratas. o cara falou onde que ele está em um bar de agícara então nem me atendei Alguém precisa de informações? Aqui! Achei! 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 Bom, estamos prontos. Vamos nessa. Rumo a novas aventuras. Vamos para a Grand Line. E lá vão eles. O que é que eles podem fazer? E aí Achei! 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 Então nós estamos indo ao caminho da Ilha Espectral para derrotar a última ameaça, né? Bom, na lógica, o jogo deveria estar acabando. No entanto, eu tenho quase certeza de que vai dar alguma coisa muito errada. Eu tenho quase certeza de que algo vai dar muito errado. Porque a história não deve estar nem na metade, né? O que é bom, o que é ótimo, porque o jogo tá bem divertido. O Bruno pode passar fácil e sem episódios. O Bruno pode passar. Bom, atracamos, pessoal. Agora procuramos save para encerrar o episódio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Aqui está encontrando essa tabela 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 Aqui está encontrando essa tabela